Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos dar continuidade a Lamentações. Acompanhe com bastante atenção. Não creram os reis da terra, nem como nenhum dos moradores do mundo, que adversários ou inimigos pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. Isso foi por causa dos pecados dos seus profetas e da iniquidade dos seus sacerdotes, que derramaram no meio dela sangue dos justos. Vangueio como cegos pelas ruas. Andam contaminados de sangue, de tal sorte que não se lhes pode tocar nas roupas. Desviai-vos, imundo! Gritavam-lhes, desviai-vos, desviai-vos, não toqueis. Quando fugiram e andaram vagueando, diziam-se entre as nações, nunca mais morarão aqui. A ira do Senhor os espalhou. Ele nunca mais tornará a olhar para eles. Não respeitaram a pessoa do sacerdote, nem se compadeceram dos velhos. Os nossos olhos desfaleciam, esperando o nosso vão-socorro. Em, vigiando, olhávamos para uma nação que não podia livrar. Espiaram-nos os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. O nosso fim estava perto. Estavam contados os nossos dias, porque era chegado o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias do céu. Sobre os montes, nos perseguiram. No deserto, nos armaram ciladas. O fôlego de nossa vida, o ungido do Senhor, foi preso nas covas deles. O mesmo de quem dizíamos, debaixo de suas sombras, viveremos entre as nações. Regozija-te, alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice te passará a ti também. Embebedaste-ás e te descobrirás. Já se cumpriu o castigo da tua iniquidade, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele visitará a tua iniquidade, ó filha de Edom. Descobrirá os teus pecados. Está vendo? Todas essas nações oprimiram Jerusalém. Oprimiram o povo de Israel. Essas nações, Edom, todos eles estavam acabando com Jerusalém. Todos eles. E os profetas, os sacerdotes, sendo assassinados, sendo mortos nas ruas. Os jovens, as crianças, todos ali uma carnificina geral. Todos sendo assassinados por não obedecer a palavra de Deus. O castigo. Existe uma passagem no livro de provérbios que fala, Há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas são caminhos que conduzem à morte. Há muita gente que acha que o álcool é bacana, mas o fim dessas pessoas é a morte. Há muita gente que acha que o cigarro é bonito, é legal, mas o seu caminho é a morte. O fim é a morte. Há muita gente que acha que a droga é fantástica, é maravilhosa, e aquela sensação. Mas a televisão já mostra o fim dessas pessoas. Não é preciso eu te falar aqui o fim. Há muitas pessoas que imaginam que outros caminhos é a solução. É fantástico. Mas o fim desses caminhos é sempre a morte. É sempre a destruição. Então, meu querido, se você quer ter uma vida tranquila, serena, segue os preceitos de Deus, segue a palavra de Deus, e você poderá ter uma vida bacana. Você poderá deitar no seu travesseiro e dormir o sono do justo. A Bíblia disse que os mansos herdarão a terra, os valentes morrem muito cedo, homem muito bravo, homem valente, pessoas bravas demais, morre cedo, pá. Seja manso, seja passivo, seja enquadrado dentro da palavra de Deus. E essas desgraças que você está acompanhando em todos esses vídeos sobre a lamentação, elas não te alcançarão quando você começar a absorver a Bíblia Sagrada para dentro do seu coração. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.